Boa tarde, para quem está entrando agora. Para mim é uma honra que mediar esse webinar de hoje, ainda mais que esses palestrantes tão especiais que a gente tem aqui. O tema do webinar de hoje é sobre genocídios, diásporas e fascismos. Antes de mais nada, eu vou avisar os participantes, quem está entrando, que vocês mandem os seus questionamentos, aqui embaixo da tela de vocês está escrito Q&A, que é o Questions and Answers, na parte inferior da tela do próprio Zoom que vocês estão vendo a gente. Então, cada apresentador palestrante terá 15 minutos e o debatedor, que é o Michel, terá 10 minutos e as perguntas a gente vai ler para eles e eles vão responder para a gente ao final da live, só ao final. Vocês podem ir mandando os questionamentos no Q&A na medida que forem surgindo as perguntas, na medida que eles forem apresentando as suas falas, mas isso só vai ser lido e essas perguntas vão ser tiradas ao final da webinar. Eu vou me apresentar para quem está entrando agora. Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Desirê. Eu sou advogada e mestranda em Direitos Humanos aqui na PUC de São Paulo, que foi onde eu tive a grande oportunidade de conhecer o Laboratório Israel-Palestina, o LIPE. O LIPE é um grupo de estudos que discute temas relevantes sobre a sociedade israelense-palestina, em especial sobre o conflito. E foi através daí que eu pude conhecer um pouco melhor o Instituto Brasil-Israel, o IB. Inclusive, eu participei da última edição da viagem a Israel e a Palestina, que o IB organiza, que foi o começo desse ano. Muitos que estão aqui já conhecem, mas é sempre bom dizer, o IB é uma organização sem fins lucrativos, que foi fundada em 2016. Ela se dedica a informar ao público em geral temas relacionados a Israel, o Oriente Médio e as relações do Brasil com essa região do mundo, sempre se pautando pelo direito à autodeterminação dos povos, que inclusive está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e defende a paz justa entre israelenses, palestinos e as demais populações que habitam o Oriente Médio, opondo-se a todas as formas de discriminação. Essa webinar de hoje, até para vocês entenderem um pouco melhor, ela nasceu da iniciativa de um grupo chamado IB no Campus, que é um laboratório de pesquisas nacional e online, que reúne pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, a gente tem se reunido através das plataformas digitais. E o IB no Campus, ele foi criado em conjunto por grupos de estudo, como o LIPE, da PUC de São Paulo, que eu já mencionei, o NIEJ, da UFRJ, e pelo NEJ, da UFRGS. Lá a gente discute sobre judaísmo, sionismo, Israel e Palestina. E durante esse primeiro semestre, a gente centrou nossos estudos nos debates sobre o conflito Israel-Palestina, em especial estudos sobre diáspora, fascismo e religião. E a gente está fechando esse semestre justamente com este evento, com essa webinar de hoje, que vai abarcar os temas que foram estudados. Que são discussões que estão na ordem do dia, tanto da política nacional quanto internacional. Então, são temas de grande relevância. E, para isso, a gente vai contar com os nossos palestrantes, os nossos expositores, que são Soilo Urupechui, do povo indígena chiquitano, aqui representante dos povos originários do nosso país. Ele é bacharel em psicologia pela UFMT. Ele também é conselheiro e assessor da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso, a FEPOINT. Ele também é pesquisador do Labtec da UFMT. Temos o Omar Ribeiro Tomás, que é professor livre docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Programa de Pós-Graduação em História, na Universidade Estadual de Campinas. Ele também coordena o Centro de Estudos de Migrações Internacionais na mesma universidade e, entre suas áreas de pesquisa, destaca-se os conflitos contemporâneos, em especial, Haiti e sul de Moçambique. Temos o Carl Schuster, que é professor livre docente do Programa de Pós-Graduação em História e Educação da Universidade de Pernambuco. Ele realizou seu pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim. Também coordena o Laboratório de Estudo do Tempo Presente da UPE, com ênfase nos estudos dos fascismos, guerras e política internacional. Temos também a Dolores Galindo, que é professora associada da Universidade Federal do Mato Grosso, onde atua nos programas de pós-graduação em Psicologia e em Estudos de Cultura Contemporânea. Ela coordena o Laboratório Tecnologias, Ciências e Criação, que é o Labtec da UFMT. E o nosso debatedor, Michel Guermann, ele é professor de História na Universidade Federal Fluminense, também coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, pesquisador da Ben Gurion University e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Cada um dos palestrantes terá 15 minutos e, ao final, o debatedor terá mais 10 minutos. Eu já falei, mas não custa repetir. Quem tiver questionamentos é aqui embaixo da tela de vocês, no Q&A. Ao final das apresentações, nós teremos três perguntas, uma rodada de três perguntas. Os palestrantes irão responder e, depois, novamente, nós teremos mais perguntas, na medida em que der tempo, para que a gente não estoure o tempo do evento. Agradeço, mais uma vez, a presença de todas e de todos e vamos passar aqui ao início do nosso evento. Senhor Soil, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu já fui apresentado aí. Sou indígena do povo chiquitano, um dos 43 povos aqui do estado de Mato Grosso. E o que eu trago hoje para a contribuição da nossa fala aqui nesse debate, nessa webinar, que muitas vezes a gente traz, vem fazer palestra, porém o português é a nossa segunda língua. Então, eu vou procurar aqui trazer de uma forma mais para o lado do português. E aí, assim, fico à disposição para a questão das perguntas. Então, eu vou fazer uma fala voltada tanto nessa questão da diáspora do genocídio e do fascismo, que é o... Existem os marcos históricos aqui no Brasil, mas eu vou trazê-lo bem rápido, de forma mais ampla e fazer um recorte mais no estado de Mato Grosso. Enquanto pesquisador na Universidade Federal de Mato Grosso, na bacharel em Direito, eu tenho trabalhado os conflitos e resistência do povo chiquitano, que é do povo no qual eu pertenço, da terra indígena e aldeia Vila Nova Barbejo, que é a questão da cultura em foco. Mas, antes de trazer sobre essa questão dos conflitos psicológicos, eu gostaria de frisar para nós os momentos no qual nós estamos vivendo. São momentos de tensão dentro de todo esse conjunto que existe mundialmente hoje, de acordo com essa pandemia que apareceu. Muitos acham que a questão indígena parte desse momento, vamos resolver fazer ações emergenciais para os povos indígenas. mas não é. A questão indígena, nós temos que trazer como marco principal para a gente poder trabalhar as questões, esse primeiro marco é a questão da invasão do Brasil. O Brasil, ele foi invadido, ele não foi descoberto. Isso a gente tem que deixar muito bem claro para a gente poder trabalhar as demais ações. A gente poder ter isso muito claro e ver qual que, até que ponto, o povo originário com essa invasão foi colonizado, foi catequizado, foi escravizado, foi explorado. E isso vem desde esse primeiro marco. Para a gente poder fazer as ações, a gente tem que levar em consideração todo esse processo desse primeiro marco que não considerar nós enquanto povos originários dessa terra como um ser, como uma pessoa que vive, uma pessoa que pensa, uma pessoa que sente, como um sujeito também que pode ter autonomia, é fazer vistas grossas a questão do nosso direito indígena. Então, isso, a gente fica preocupado com essa questão quando traz que o descobrimento veio e, a partir daí, surgiram vidas, surgiram descobrimentos, surgiu progresso. Então, essa questão do progresso, de acordo com essa invasão e a nossa visão enquanto povos indígenas, esse progresso para quem e quem que veio com esse progresso, se nós já estávamos vivendo aqui. Ainda dentro desse contexto, nós, os povos indígenas, que vivíamos aqui, não teria, não tinha essas divisas geográficas que tem, até porque eu sou do povo chiquitano e o meu povo tem parte dele está do lado brasileiro, que são as terras indígenas, e parte dele está dentro da Bolívia, que é a província de Chiquito. Então, aí nós falamos a mesma língua materna. Quando nós trazemos essa questão da nossa língua materna para fora dos nossos territórios, para fora do nosso ambiente, assim, quem não é chiquitano, quem não convive com chiquitanos, ele não consegue compreender. Assim como essa entrada do português para dentro dos nossos territórios, como é que se deu essa entrada? Se não consideravam a gente nem ser humano com espírito, nem uma pessoa que poderia ser o dono da sua própria vida, mas sim como objetos que pudesse ser ensinado, pudesse ser escravizado. Então, quando perguntam você é chiquitano boliviano, na verdade, para nós não tem essa divisão, entendeu? Porque nós costumamos dizer que nós temos uma identidade de ser originário e nós temos uma identidade de nacionalidade. Essa questão de nacionalidade é a gente seguir aquilo que veio depois para nós. A questão da originalidade não tem divisa, até porque tanto nós vamos para o outro país, quanto eles vêm para o nosso e falamos a mesma língua. Então, é a mesma língua materna que eu digo. Então, assim, esse processo eu trago para a gente poder pensar o quanto difícil foi para nós e o quanto de violação ele vem sendo desde o princípio. Aí, os demais que vão estudando, vão pegando parte dos recortes que existem dentro desse marco inicial, aí, às vezes, acha que já pegou todo o processo, mas, na verdade, não pegou, pegou parte do processo, porque, no Brasil, nós temos 305 povos, povos indígenas, diferentes, cada um com o seu próprio costume de viver, sua crença, sua tradição, seus rituais, e, e, a partir do momento que veio uma uma ordem de cima para baixo, não é que a gente não conseguia, a gente não estava acostumado com isso, isso fez com que muitos de nós morressem, perdemos muitas vidas, quando a dito descobrimento chegou no Brasil, nós éramos muitos, 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 agora, nós vamos ver que já tem o número nosso, mas nós perdemos a maior parte das nossas vidas, se perdeu por esse caminho, e por esse lado ninguém olha, só olha as partes de que quando a gente ataca o governo, quando a gente faz isso ou aquilo, ninguém para para pensar o nosso lado de que os que estamos vivos agora somos os sobreviventes, né, a maioria de nós acabaram sendo mortos dentro desse processo aí, que chegou de fora para dentro do Brasil, né, então, mas chegou, né, então uma vez que ele chegou, se estabilizou, nós tínhamos muito mais do que 305 povos, né, então, esses 305 povos também são divididos, né, em cinco regionais aqui no no Brasil, e aí nós partimos só para o Estado de Mato Grosso, né, que é hoje considerado, né, um dos Estados com maior população indígena que existem nesse país, ainda com todas as políticas que veio sendo garantido, nosso direito constitucional, da própria Convenção 69, da Constituição Federal e os acordos internacionais, ainda assim, os nossos direitos continuam sendo atacados, continuam sendo violados, como nós costumamos dizer, e aqui no Estado de Mato Grosso, nós temos 43 povos divididos em sete regionais, mais de 50 mil indígenas aqui no Estado de Mato Grosso, um Estado considerado, né, o Estado do agronegócio, no qual que, para nós, o agronegócio só traz veneno, né, para dentro dos nossos territórios, né, então, e as mortes continuam, aquele indígena que não se dispõe a dialogar, a conversar com as pessoas que estão no comando, é sujeito a perder sua vida, né, de várias formas, né, tem esse jeito, uma delas é físico e outros são estratégia de extermínio, né, a nós, povos indígenas, né, então, assim, nós continuamos lutando, né, enquanto povo indígena no Estado de Mato Grosso, então, quando a gente vai parar para pensar, assim, apesar da gente antes ser nômades, sair de um espaço, mudar para outro, mas nós sempre tivemos uma estratégia de mesmo que eu mude de um espaço para o outro, porque a roça não dá mais para plantar, não dá mais, e que eu tenha, né, algum atrito com o outro povo, digamos assim, ainda assim, a gente acabava que um ia, ficava num espaço e outro no outro. com essa questão das políticas que garantisse que a gente ficasse dentro de um determinado território, teve as, os deslocamentos forçados, né, e todo mundo sabe desse processo aqui no Brasil, que teve a questão da militarização, né, no qual matou muitos índios que não quiseram sair daquele território e ir para um outro que provavelmente não é o mais adequado, porque a gente vai para um espaço para o outro, mas a gente vai com uma direção, alguém já passou por lá, já viu que a terra é fértil, dá para fazer roça, dá para morar tantas famílias, e nesse processo forçado, não, você é colocado dentro de um avião e se vira onde descer, você não sabe nem em que lugar do espaço isso, né, então foi esse período aí, até mesmo da própria ditadura aqui no estado de Mato Grosso, que de alguma forma nós, povos indígenas, nós vemos que aquele modelo considerado que era o modelo da troca do espelho, né, pelos nossos recursos naturais dentro dos territórios, ele não acabou, ele só mudou de cara, né, ele só, hoje, ele vem de uma outra forma, né, para dentro dos territórios, e nós, enquanto indígenas, é que hoje, saímos de dentro dos nossos territórios, e viemos, né, para a cidade, para estudar, a gente tem essa, esse, um documento, né, que a gente possa retornar e trabalhar com os territórios, só que quando a gente chega nas universidades, a gente encontra todo tipo de pessoas, né, e o primeiro impacto, você sair de dentro de um território e viver um outro mundo que não é seu, como diz o meu avô, Nicolau Uruppi, ele fala isso, se você perde aquilo que é o seu princípio, você vai viver o que é do outro, né, e o que é do outro não é seu, é do outro, isso inclui a própria violência, a maldade, né, que tem, que cada um traz consigo, seja de princípio ou seja aprendido, né, então, nós saímos e nós trabalhamos, é por isso que, assim, eu fui procurar, aprofundar, para ver no que que eu poderia contribuir, porque nós já vivemos mais de 518 anos lutando a partir desse marco que eu coloquei primeiro e nós continuamos resistindo, já veio várias políticas de extermínio, inclusive nesse governo agora é um deles, né, e nós continuamos resistindo, né, resistindo, mas não é resistindo para a briga, não, é resistindo pelos nossos direitos e principalmente pela nossa vida, daqui 20 anos eu quero que os meus netos continuem a caminhar enquanto indígena e não fingindo que é uma pessoa que não é de paletói e tudo mais, porque isso não vai deixar ele nem mais nem menos indígena, vai continuar indígena, sabe, então, é nesse sentido, assim, que eu trago, né, assim, para a gente poder refletir e eu apresentar isso, né, de forma que eu consiga olhar esses dois, esses dois mundos, vamos dizer assim, tem até três ou quatro mundos a partir do momento que você sai de dentro da aldeia, por que que acaba acontecendo essas situações dentro da nossa cosmologia indígena, nós fazemos mais parte com o princípio que nós aprendemos dentro da ciência técnica, sabe, então, isso, como é que nós vamos trabalhar essa questão se, de, do psicológico indígena, dos eventos indígenas dentro dos territórios, se nós não conseguimos nem ter um plano que atinge de fato aquela população que é igual a nossa, que é nós, os povos indígenas, que acredita em coisas naturais e trazem essas coisas naturais dentro dessa espiritualidade, dentro de um ritual nosso, e aí a psicologia vai falar que nós somos doidos, então, tem que ter alguém para falar, olha, não é bem, não é assim, nós não estamos dentro de uma caixinha, nós vivemos, nós pensamos e nós sentimos melhor assim, e até por isso que é todo grupo, não é uma pessoa, não é uma família, é todo povo que tem esses rituais, no qual a gente, no qual aqui fora a ciência não considera, eu trabalhei isso, né, dos saberes tradicionais dos anciãos, né, então, assim, o que eu posso trazer, de acordo com com todo esses trabalhos e vivendo esses dois mundos, é que, como eu disse, já teve várias políticas de extermínio para os povos indígenas, mas nós continuamos, é, vivendo, passou por um período no qual, é, as pessoas conheciam nós indígenas no Brasil só pelos livros, e não, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós fomos invisibilizados, né, é diferente, né, da gente não existir, né, então, a gente volta, a gente parte aí por esse lado do, é, pesquisador, a gente encontra todo tipo de pessoas e de muitos lugares do mundo dentro dos nossos territórios, e, e a gente continua, né, tentando entender, né, o que que, o que que de fato nós queremos, é, encaminhar no Brasil e que vai contemplar nós cosmologia indígena e o que que não vai, porque dentro dessa resistência pela vida e não pelos conflitos, dentro dessa resistência que nós vivemos, é, e da cosmologia indígena, nós queremos, é, viver bem, sabe, e aí por isso que, que aqui no estado de Mato Grosso, é, quando teve essa questão, é, não só no estado, né, mas que teve a, a marcha para o oeste, assim, quando nós levávamos uma situação para, para, para a própria justiça, a própria justiça, o cara recebeu medalha por ser, né, ele invadiu as nossas terras, matou muitos de nós e nós levamos para a justiça decidir, não, o cara ainda foi um desbravador num espaço onde não existia vidas, é, humanas, sendo que nós estávamos aqui, então, ou seja, é, a, o, a conjuntura em si, ele leva para, para esse lado, né, de, da, de legalizar a morte indígena, até hoje, continua morrendo, é, os nossos indígenas, é, os nossos caciques continuam morrendo, né, e, e, e não tem, é, leva para a justiça, não dá nada, se expande, e, e aí, cadê os parceiros? Aí a gente tem que partir para a ONU, tem que partir para o tratado internacional, para a gente poder conseguir mostrar, falar, olha, nós estamos aqui, nós temos vida, nós conseguimos pensar, nós conseguimos sentar com vocês, pelo menos para a gente tentar encaminhar planos de ações que contemplam, porque até o momento não, não, não chegou. Hoje, dentro dos territórios, dentro dos territórios, não tem hoje um plano para conter a, a pandemia, de forma geral, porque fizeram um plano de uma forma que, na visão do não indígena, ela vai contemplar todas as vidas, salvar a vida enquanto, para combater a pandemia, só que quando vai aplicar lá dentro, no polo, dentro do território, no polo de saúde, não, não se aplica, não dá certo. Aí fala, olha, nunca dá certo as coisas com indígena. É lógico, pois vocês não ouvem, nós que somos indígenas, para dizer, olha, isso não funciona aqui, isso funciona dessa forma, não que não funciona, a gente precisa achar o caminho certo, para a gente poder trabalhar em conjunto, né? E, e aí, enfim, aí eu trouxe, né, essa questão da pesquisa, porque daí, quando eu chego com uma pesquisa, enquanto um estudante indígena, dentro do próprio território, o próprio pajé, o próprio cacique, pergunta, e agora, né? que você aprendeu o mundo lá e o mundo aqui. Aí, quando eu venho aqui, as pessoas começam a me olhar, falam, não, mas você é indígena, entendeu? E aí, eu vou lá, ele fala, olha, mas agora você já sabe sobre o branco, você está jamais vivendo com os brancos, né? A gente fica numa situação de, delicada, mas ainda assim, a gente fica como mediador de todas essas situações para os conflitos. E aí, vem uma questão de questionamento dos nossos próprios conselhos de ancião, que é a questão, olha, quando nós íamos só com a flecha, né, e com as bordunas, nós conseguíamos demarcar a terra. Agora, vocês, com toda a lei na mão, entendem da situação, não estão mais demarcando nossas terras e ainda estão deixando nós morrer, né? Então, é um desafio para nós, enquanto estudante indígena, para poder fazer essas ações nesses dois mundos, né? Então, é um pouco isso que eu trago, né, para, assim, para vocês. E, assim, deixar que a questão do genocídio em si, no Brasil, os dados, eles já mostram, né, assim, que o quanto de genocídio que tem, né, e mais esses planos, e mais essa questão dos decretos, né, das PL, né, que vem hoje, estão sendo tudo para, e direcionado para a questão de extermínio de indígenas, né? Então, eu costumo sempre dizer que nós continuamos resistindo, nós vamos continuar tentando, porque não é só eu hoje que tem, que estou na universidade, mas tem uma parcela já de grandes indígenas, tem doutores, né, que já estão hoje estudando, e nós estamos vendo como fazer esse trabalho e fazer essa conversa, esse diálogo, é tanto com com a esfera municipal, com a esfera estadual e com a União, né, que é a federal, e mais os parceiros, porque às vezes os órgãos que são para assegurar o direito indígena, eles entram pessoas anti-indígenas para ocupar os órgãos, então nós temos que contar com apoio de parceiros em universidade, parceiros internacionais, recorrer à ONU, né, então assim, enfim, eu trago isso, né, para a gente poder estar pensando, faço parte do laboratório, né, de ciência, tecnologia e criação, e da Universidade Federal aqui de Mato Grosso, no qual a própria professora Dolores é coordenadora, e assim, eu fico aberto, né, assim, para, se tem perguntas, ou para um diálogo, ou para um debate. Obrigada pela sua rica contribuição, eu agradeço, as perguntas, a gente vai deixar aquela primeira rodada de perguntas ao final, depois que os demais palestrantes exporem a sua parte, mas, para quem está assistindo, fica aberto, pessoal, na medida que vocês forem tendo dúvidas, podem utilizar esse espaço do Q&A, única e exclusivamente para mandar os questionamentos, que ao final a gente vai ler. pode ficar tranquilos. E só lembrando que o palestrante Carlos Schuster, ele vai demorar um pouquinho, mas já ele está chegando aí, tá? E agora eu gostaria de passar a palavra para o Omar. Omar, por favor, vamos dando continuidade aí, lembrando que cada um de vocês tem 15 minutos, tá? Obrigadão. Ok, bom, obrigado, Desirê, boa tarde a todas e a todos, eu estou muito feliz de poder estar aqui discutindo com vocês, apesar de toda essa circunstância muito difícil que a gente está vivendo agora e queria manifestar a minha felicidade depois de falar, depois de escutar o Soilo, né, que eu nunca tinha, nunca tinha escutado e realmente foi com imenso prazer que eu escutei a sua fala, né, e ela, de alguma maneira, ela me permite enfrentar os termos que eu vou tentar discutir aqui com vocês agora, eu vou tentar ser bastante breve, a minha questão é em torno da própria ideia e da prática do genocídio a partir de um certo, digamos, nas últimas, a gente pode dizer sem medo que nos últimos meses a ideia de que nós estaríamos vivendo no Brasil algo que se aproximaria a um genocídio no que diz respeito à política do governo federal com relação a alguns temas específicos, particularmente com relação à pandemia, isso gerou um certo desconforto de colegas, de alguns interlocutores se questionando se a gente não estaria banalizando o termo genocídio, então a minha discussão aqui ela na verdade está diretamente associada à ideia de que se é fato que a gente não pode banalizar a palavra genocídio, a gente tampouco pode ter medo da palavra genocídio, e nesse sentido eu acho que o Soilo ele ele traz uma uma reflexão muito importante para nós que é a gente pensar de um lado o genocídio como um processo histórico de longa duração o genocídio portanto como parte da história em geral e da história do Brasil em particular e que a única saída para você lutar contra o genocídio é você revelá-lo enquanto tal é você anunciá-lo se a gente não fala a gente não pode resistir a gente tem que revelar o genocídio enquanto tal e dessa perspectiva eu diria que há também um certo desconforto porque de alguma maneira e acho que isso o Michel o Cal a gente vem discutindo já há um certo tempo existe uma grande clivagem contemporânea que é você construir um conjunto de narrativas você se aferrar a um conjunto de imagens do que seria o genocídio tendo como uma espécie de referência fundamental que é o genocídio judeu ao longo da segunda guerra mundial isso faz todo sentido na verdade porque é muito importante a gente pensar que o genocídio judeu na segunda guerra mundial ele vai o reconhecimento da natureza do genocídio judeu possibilitou a criação de todo um marco internacional justamente para você evitar prever algo semelhante ou seja é no marco pós segunda guerra mundial que você vai criar um conjunto de aliados para você lutar contra o genocídio então o soil falou das nações unidas bom as nações unidas justamente ela se cria e ela se constitui tendo como referência a possibilidade de você evitar experiências como aquela do genocídio do genocídio judeu e aí você institui também todo um debate para você saber bom afinal de contas o que é um genocídio e o que não é um genocídio o que significa dizer que genocídio não é é um processo que genocídio é uma história e que genocídio é um debate ou seja nós no momento estamos no genocídio como debate também ou seja nós estamos aqui numa disputa para tentar se apropriar de alguns termos que constituem a ideia do genocídio para mostrar como no Brasil nós temos um conjunto de populações vulneráveis que estão sendo objeto de uma política genocidária pelo atual governo é novo isso no Brasil de alguma maneira não seja o que justamente uma das coisas que o Soilo traz é como você tem práticas genocidárias que constituem a nossa história mas também nós tivemos uma série de iniciativas uma série de movimentos uma série de instituições que foram sendo construídos no sentido de você lutar contra essa contra a história e contra as práticas genocidárias no sentido de fundar uma outra história que é a história da luta por direitos então a gente está nesse momento num grande embate que envolve a história da luta por direitos que está sendo questionada que está sendo vilipendiada pelo atual governo um dos elementos daqueles que dizem bom não podemos falar que há um genocídio em curso no Brasil é o fato de você não ter um grupo digamos um grupo nacional um grupo étnico que seja objeto especial da política do atual governo essa ideia está completamente equivocada ou seja o que o sólio traz para a gente é mostrar como é que as populações indígenas estão sendo sim objeto de uma determinada política genocidária entre outras coisas e sobretudo porque são indígenas portanto nós temos uma prática genocidária com relação a as populações as populações indígenas no Brasil e aqui eu lembro a fala do próprio do atual presidente ao longo da sua da sua campanha em que ele fez algo que depois ele vem afirmando ao longo do seu governo em que ele ele afirma que não poderiam existir minorias no Brasil ou seja a minoria ela teria que se adaptar se render a maioria e que se a minoria não tivesse de acordo com a maioria ela teria que desaparecer ora essa é uma fala essa é uma fala completamente que é a própria é da essência do genocídio a ideia que você tem que se meter ou fazer desaparecer ou consumir uma minoria em nome de uma suposta maioria é a ideia de que o mundo da política é o mundo do desejo da maioria em detrimento da existência da minoria é isso constitui o cerne do genocídio porque nós sabemos que a única forma da gente lutar contra o genocídio e pela democracia é justamente defendendo os direitos das minorias e não as supostas vontades das das maiorias então com isso eu estou tentando elencar uma série de elementos que vão compondo um conjunto de práticas do atual governo que certamente se aproximam ou que traduzem uma prática genocidária é o e tem um ponto que é absolutamente central que eu venho destacando aqui em algumas instituições que genocídio não constitui apenas o ato de matar genocídio também constitui o ato de deixar morrer genocídio também constitui o desprezo por algumas categorias que podem desaparecer ou que devem desaparecer e nesse momento da atual pandemia este governo não fez não fez outra coisa se não afirmar que aqueles indivíduos que em princípio seriam mais vulneráveis à doença a sua morte não deve nos admirar nós não devemos nos mobilizar eu lembro que no início da pandemia não foram poucos os que afirmaram que estariam do espectro do atual governo que estariam dispostos a sacrificar os seus próprios pais e se questionavam você não estaria disposto a sacrificar seus pais para salvar seus filhos essa ideia é uma ideia absolutamente genocidária a ideia de que os velhos podem morrer a ideia de que os obesos podem morrer de que as pessoas que não fazem esporte podem morrer de que os hipertensos podem morrer de que os diabéticos podem morrer se a gente for pensar se a gente for levar a sério a ideia de que a gente tem um genocídio por excelência uma história contemporânea esse genocídio por excelência seria o genocídio a Shoah o genocídio judeu a gente tem que pensar que a Shoah ela foi cercada de um conjunto de atos que justamente alimentavam essa ideia de que as pessoas determinadas pessoas deveriam morrer poderiam ser mortas e outras poderiam morrer então na verdade isso compõe uma espécie de grande quebra-cabeça que vai construindo essa situação genocidária e tem um outro ponto que me parece fundamental nesse espectro do genocídio que é a ideia de que você deve se desfazer ou você deve matar aqueles indivíduos que são considerados inimigos então eu diria que nós estamos numa situação muito grave na medida em que o atual governo ele não cessa ele não para em nenhum momento de alimentar uma máquina uma máquina simbólica e uma máquina institucional que produz inimigos constantemente que produz inimigos do próprio governo por um lado e que constrói toda uma retórica tentando fazer com que tentando convencer de que esses inimigos seriam na verdade inimigos da pátria e aqui eu vou novamente me apropriar de uma fala de um historiador chamado Tony Hudes que ele diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas então nesse sentido eu não tenho a menor dúvida de que a gente está sendo governado por canalhas e eu queria dois pontos mais para tentar caminhar para a conclusão é dizer que o que legitima a nossa fala em torno do genocídio é dizer que o genocídio ele também é o medo do genocídio ou seja o fato de diferentes grupos sociais do Brasil entre os quais eu me incluo afirmarem que está em curso um genocídio de grandes proporções significa que nós temos medo e o medo ele nunca deve ser nunca deve ser menosprezado o medo nunca deve ser transformado numa espécie de exagero daquele que tem medo porque quando você faz isso você está abrindo um dos caminhos possíveis para levar a uma situação a uma radicalização do genocídio e o último ponto que eu queria destacar aqui que é algo absolutamente fundamental no que diz respeito a um contexto genocidário que é a produção social da indiferença ou seja o fato de você observar determinados grupos e pessoas que vão desaparecendo em meio a uma determinada máquina e você começar a observar isso com uma certa indiferença isso me assusta cada vez mais na medida em que nós temos no Brasil no contexto da atual pandemia uma espécie o que eles estão chamando de platona uma espécie de constante num número absolutamente assustador de mortos e na verdade você vai produzindo uma espécie de indiferença diante de debates que insistem na ideia de uma normalização de uma flexibilização de voltar apesar de tudo isso e o apesar de tudo isso só é possível porque no fundo a gente está escondendo os próprios mortos ou seja uma das características do genocídio é você assumir que o grande problema não é a morte mas são os corpos então o grande problema do genocida significa não mostrar os corpos significa se desfazer dos corpos então eu diria que nós estamos passando por um grande problema atualmente que é o fato da gente ter tido sistematicamente a supressão de imagens que podem nos levar a algo que cerca a existência de mortos que são justamente os enterros ou seja nós temos atualmente nas grandes mídias uma espécie de supressão ou seja você não discutir você não mostra de tal maneira que esses mil e duzentos são o que? um número então oscila mil, mil e cem mil e duzentos e você não enfrenta as pessoas a imagem que supõe esses mil e duzentos mortos que são os mil e duzentos enterros que são as mil e duzentas famílias que não estão podendo fazer o luto adequadamente que são os amigos desses mil e duzentos que não podem ir aos enterros que não podem abraçar os parentes desses mil e duzentos ou seja tudo isso só é possível porque você está movimentando uma grande máquina que produz um dos ingredientes fundamentais para que o genocídio o genocídio possa seguir seu curso que é a indiferença é a única forma da gente portanto da gente construir os aliados na luta contra o genocídio o termo aliado do Soilo ele é absolutamente é fantástico e é fundamental a única forma da gente conquistar aliados é justamente lutando contra a indiferença obrigado gente Omar agradeço a sua contribuição que sempre ajuda a gente clarear a melhor acidez a pensar aqui e relembrando para quem entrou depois os questionamentos vocês podem ir mandando por aqui pelo Zoom pelo Q&A e também pelo Facebook a gente já está recebendo algumas perguntas pelo Facebook e pelo Q&A exclusivamente perguntas e não outras outras coisas tá bom se a Dolores não se opor se for tudo bem para você Dolores você poderia ser a próxima eu te passaria a palavra e aí na sua sequência o cal jóia então a palavra é sua fica à vontade aí brigadão eu sou a professora Dolores Galindo da Universidade Federal Mato Grosso eu queria começar aqui respondendo uma pergunta que foi feita aqui anônima a pergunta a pergunta foi é do da fala do Sorurupxuê que representa 43 povos indígenas de Mato Grosso por meio da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso se a fala de cada um não seria 15 minutos eu gostaria de iniciar dizendo que mais de 500 anos de ações genocidas não cabem em 15 minutos e que enquanto continuarmos a operar nossas comunidades de saber com os dispositivos genocidas e etnocidas não avançaremos e caminhamos para a nossa aniquilação esse estado infelizmente no governo nacional ameaça as nossas universidades ameaça as nossas universidades no sentido da laicidade das nossas universidades no sentido da diversidade e do direito à diferença das nossas universidades vídeo desmonte das políticas de cotas vídeo desmonte das políticas de sobrevadas então eu queria fazer essa pontuação aí inicial porque ela vai muito na direção de algo que eu gostaria de trabalhar hoje né aqui que diz respeito ao fascismo né que existe em nós né uma chamada que fazem ali Foucault e Guattari quando principalmente Foucault no prefácio a uma vida não fascista ele pergunta o que podemos fazer quando as forças reativas fascistas nos atravessam e nos subjetivam e é nesse cenário que nós estamos vocês vejam aqui nós temos um encontro que é um encontro singular né nós temos um encontro entre o povo judeu e nós temos um encontro entre uma representação de povos indígenas e de um povo indígena específico também que é o povo chiquitano o que é que isso representa né esse é um primeiro ponto que nós precisamos pensar o que é que isso representa no âmbito de uma política genocida que não iniciou hoje que ela se agravou mas ela não iniciou hoje o que é que isso significa o que é que representa esse momento para o Ibe o que é que representa esse momento para a comunidade judaica o que representa esse momento para o soilo aqui indígena ainda então retornando a pergunta que fazia Foucault e destrinchando essa pergunta ele diz como podemos banir todas as formas de fascismo desde aquelas colossais que nos envolvem e nos esmagam até as miúdas que fazem a amarga tirania das nossas vidas cotidianas ou seja nesse prefácio que é quando ele se espanta ali com o antiédipo ele nos chama para observar o cotidiano das nossas relações fascistas e ele nos chama a algo que Reich por um caminho muito diferente já havia assinalado que é o desejo do fascismo e que ainda é muito difícil ser abordado Foucault escreve ainda enfim o inimigo maior o adversário estratégico embora a opção do antiédipo aos seus outros inimigos constitua mais o engajamento político o fascismo e não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini que também souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas mas o fascismo que está em todos que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas o fascismo que nos faz amar o poder desejar esta coisa que nos domina e que nos explora e aí entramos quero voltar mais uma vez a nossa instituição universidade entendendo que a instituição universidade ela também ocupa espaços territoriais e a instituição universidade em que medida ela pode ela participa genocídios como mostra muito bem o Ramon Grossfogel principalmente as universidades ocidentalocêntricas mas como é possível no meio de universidades que são formadas e que se conformam aliadas ao genocídio tecer vidas outras vidas não fascistas é possível? e se possível como fazê-lo? pensando no plano no plano de povos eu obviamente penso que as metáforas e as imagens da multiculturalidade resolveriam são muito pobres para as questões que nós precisamos enfrentar então os diálogos ou as questões direcionadas a como funcionamos enquanto universidade enquanto funcionamos como comunidade de saberes e aí eu volto a colocar a minha fala eu situo a universidade na tradição do Grossfogel como uma máquina genocida como uma tecnologia genocida vinculada a genocídios mas penso também que é possível repensá-la acredito que é possível repensá-la estou disposta e por isso continuo nela a repensá-la não é? e então o Ailton Krenak ele faz uma pergunta bem interessante ele diz assim qual é o nosso passaporte para a humanidade? na universidade entram prioritariamente humanos e humanas nós definimos como corpo de centro corpo docente corpo técnico dizemos que tem também alguns geológicos com outros seres tem os herbários mas eles não entram no corpo do que nós chamamos comumente de universidade o que é também um problema não é? porque eu me lembro por exemplo caminhando com a minha aluna no Noguari com a Coreudo e ela me descrevendo todos os seres que iam do nosso ambulatório de psicologia até a cantina da universidade e a universidade para a minha aluna na época Boi Bororo era muito mais do que as comunidades de técnico professores e corpo de ciência e vejam só como é que nós vamos então trabalhar com povos que trazem uma perspectiva diferenciada uma cosmo-concepção diferenciada que vem de um histórico genocida no contexto das nossas universidades como é que aqui enquanto o IBE o IBE está pronto para dialogar com os outros genocídios esse diálogo particularmente eu defendo que ele só acontece com a recomposição dos nossos quadros ele só acontece com a recomposição dos nossos grupos de pesquisa ele só acontece com a recomposição dos modos como nós estabelecemos aqueles e aquelas com os quais conversaremos aqueles e aquelas que entendemos como sujeitos e sujeitos com os quais e com as quais dialogaremos então eu pergunto no âmbito do IBE de um povo que historicamente vem ligado ao genocídio inclusive que agora também problematiza a fixação da imagem do genocídio ao povo judeu essa fixação mostra como isso está que o Omar fez muito bem também presente em outros povos como é que o IBE e a comunidade judaica tem conseguido ou tem se colocado frente a essas questões frente aos outros povos em situação de genocídio e eu pergunto especificamente com relação ao povo indígena ou seja volto lá a questão Foucaultiana de que o maior inimigo é o nosso desejo de fascismo o maior inimigo são as cristalizações fascistizantes no nosso cotidiano a epidemia a pandemia do covid a pandemia é uma palavra bastante inadequada porque ela não permite considerar as dinâmicas locais ela remete a uma dinâmica excessivamente global localmente nós não temos pandemia temos outros fenômenos e outras nomenclaturas que podem vir a dar conta melhor dessa dinâmica mas o que eu posso dizer é que a pandemia de covid ela é convergente com o estado genocida e com o acirramento dos dispositivos genocidas entendendo então que ela é uma ela serve então as tecnologias genocidas especificamente pensando nos povos indígenas em Mato Grosso essas tecnologias podem ser discerníveis e eu trouxe aqui pelo menos quatro a primeira que é a culpabilização e estigmatização pela infecção com o expurgo dos indígenas das cidades isso é materializado em algumas frases como indígenas apenas servem para tratar indígenas não são gente isso é materializado na tentativa de trancafiamento dos indígenas para que não acessem por exemplo os mercados para compra de víveres na apreensão dos cartões dos benefícios dos cartões das aposentadorias e uma série de violações de direitos e aí colegas eu trago aqui ao debate como é que isso está hoje para o povo judeu falamos em povo judeu ou falamos em povos por exemplo eu aprendi no cotidiano com os povos indígenas que nós falamos em povos indígenas um segundo ponto aí que é uma segunda tecnologia de acirramento do genocídio é o que? o apoio às invasões aos territórios indígenas e a paralisia nos processos de demarcação e isso vai aparecer nas falas indígenas dentre outras por exemplo para onde nós podemos entrar para estar dentro como fizemos na epidemia do sarampo quando não a mata há algum paralelo há algum ponto de diálogo possível quando nós pensamos os cerceamentos territoriais ao povo judeu vale a pena fazer esse diálogo eu acho que esse webinar hoje ele nos serve muito ele é o início de uma conversa de uma conversa longa terceiro ponto nós temos um fluxo midiático de espetacularização da morte indígena e de exotização e produção de pânico coletivo aquilo que o Omar colocou como medo eu trago aqui como pânico coletivo mas é o mesmo tipo é da mesma ordem de afetos e essa produção do pânico coletivo ela é uma estratégia genocida no plano micropolítico o medo é também uma estratégia genocida assim como a negação da raiva e eu vou chegar aí esses fluxos midiáticos aparecem então na forma de espetacularização exotização produção de pânico coletivo com a ideia de que todos irão morrer as imagens hoje por exemplo sobre o povo chavante a ideia de que todos irão morrer e essa é portanto uma espetacularização essa espetacularização no caso dos indígenas em Mato Grosso Soilo eu estou falando aqui você me corrija depois estou falando a parte das minhas observações como não indígena essa espetacularização ela inclui no caso dos povos indígenas a exibição dos corpos a exibição da morte e ela vem em paralelo de maneira perversa com a impossibilidade de que os próprios indígenas sequer assegurem que o corpo que retorna à aldeia ao território e que está conduzido portanto a um outro território a depender da cosmologia de cada povo seja visualizado por aquele povo então há relatos de trocas de corpos no retorno às aldeias então vejam que perverso de um lado a exibição das mortes a atribuição dessas mortes ainda a determinadas territorialidades e a um povo e a negação de que esses mesmos povos acessem o direito a sequer garantir que os seus mortos estejam voltando aos territórios isto considerando ainda a gravidade da interrupção como o Soilo falou dos processos de luto que no caso indígena e dos diversos povos é carregado portanto de uma noção de comunidade ampliada uma comunidade indígena ela é composta de vivos e mortos a divisão entre vivos e mortos não se estabelece do mesmo modo para as comunidades não indígenas e isto variará também obviamente de acordo com cada povo por fim uma última tecnologia genocida é a sobrequalificação dos ritos tradicionais restringindo a noção de vida a corpo biológico ocidentalocêntrico e eu trago aqui obviamente como pergunta quais são as consequências possíveis com o que nós vemos no genocídio do povo judaico uma imagem obviamente que permeia o judeu imaginário que eu acho que é uma noção bem feliz do nosso colega Michel uma imagem é a imagem das pedras materializando aqueles que foram das pedras as pedras que são colocadas em túmulos em espaços essas pedras materializando há também construções que materializam os tão controversos museus para os povos indígenas hoje em Mato Grosso há impossibilidade de conduzir os mortos por exemplo numa das falas um indígena boibororo dizia e agora eu não pude conduzir o meu pai à aldeia dos mortos há alguma convergência algum diálogo que nós possamos pensar juntos povo judeu povo indígena eu como branca que trabalho na pesquisa no laboratório na formação de estudantes indígenas essa é uma pergunta mais uma pergunta eu trago mais perguntas mais questões depois das afirmações iniciais por fim eu gostaria de dizer que conclui estou indo para os meus 15 minutos já 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 conclui os 15 minutos infelizmente então vou fechar agora eu vou fechar a fala dizendo que apesar de todas as estratégias genocidas considerando a cosmologia dos povos indígenas e eu gostaria de saber isso também aí pensando o povo judeu há uma uma reserva que é incapturável essa reserva que é incapturável ela vai estar nos modos de existência muitos deles guardados sob a insígnia do segredo portanto o genocídio do povo indígena é um genocídio que em sua completude ele é impossível ele é impossível enquanto houver indígena vivo essa fala eu trago do sonho de um outro momento e uma outra fala por que isso porque isso atualizará em qualquer território uma outra maneira de existir e essa outra maneira de existir que é de uma comunidade ampliada entre vivos mortos humanos e não humanos é incapturável a um governo fascista é simplesmente incapturável porque é incapturável inclusive para quem não é indígena e não adere aos fascismos e aí já foi discutido aqui um dia sobre sonhos os sonhos são tecnologias de resistência indígena a sobrecodificação dos sonhos indígenas a psicanálise faz tão pouco sentido quando eu quanto eu como branca chegar aqui e utilizar um artefato ritual indígena essa sobrecodificação é muito pobre é uma sobrecodificação muito pobre então o que eu diria então para fechar nós precisamos trabalhar aquilo que a Laura Garhanta talvez chame de performance dos sonhos e aceitarmos a dinâmica do segredo que não é só dos povos indígenas ela aparece também no povo negro na diáspora que aí eu uso no singular como é definido por algumas por alguns autores como por exemplo o Diop o povo negro na diáspora eu acho que está essa ideia está muito próxima também como é defendido aí o povo judeu na diáspora a unidade do povo judeu na diáspora e eu queria e eu queria também aqui fechar dizer que precisaremos para fazer frente ao etnocídio e genocídio aprender o manejo de afetos que são considerados afetos rebaixados como o medo o pânico a raiva enquanto enquanto não percorrermos esses afetos esse diapasão de afetos que inclui a raiva e aí eu cito especificamente Aldri Lorde me parece que caminharemos para a efetivação e continuidade dos genocídios nas nossas universidades é isso obrigada gente desculpa eu um tempo pego um pouquinho para falar espero ter abordado o que eu pretendi agradeço Dolores incrível a sua contribuição e Cal boa tarde eu já situei o pessoal aqui sobre a sua fiz uma mini introdução sobre você a sua mini biografia então agradeço a sua presença e nesse momento eu te passo a palavra lembrando que você terá 15 minutos para expor o que for necessário aí obrigada obrigado boa tarde a todos e todas é um prazer enorme estar aqui obrigado por o que é a todos o salve o Michel salve todos o Omar o Dolores acho que a sua fala me fez anotar umas coisinhas aqui eu já vou mexer um pouquinho um pouquinho na minha bom eu vou conversar um pouquinho com vocês rapidamente fazer algumas provocações sobre essa questão que está se debatendo tanto do retorno do termo do uso do retorno do uso do genocídio do conceito de genocídio e eu queria retomar com a ideia de que o genocídio ele é sempre um processo e não um resultado eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mim se a gente sempre for analisar categoricamente o genocídio como um resultado e não como um processo ele passa a ser algo naturalizado não algo historicamente evitável uma outra falha muito comum que se comete quando se fala nessa questão de genocídio é uma ligação direta entre genocídio e guerra como se fosse como se fosse uma questão automática como se houvesse um automatismo obviamente guerras podem levar a genocídio e em grande parte até levam a depender do processo mas não necessariamente há uma ligação direta não necessariamente você precisa ter uma guerra para ter efetivamente o genocídio um ponto fundamental é entender que o genocídio é por excelência uma prática intencional não dá para entender ou naturalizar o processo histórico que desenvolve ao longo dele mesmo uma prática genocida eu acho que essa é uma questão fundamental porque o genocida e a prática genocida jamais se importa com a concepção do que é o outro e acima de tudo o genocídio o genocida é uma ameaça constante à vítima mesmo que ela não se coloque como uma ameaça até do ponto de vista militar então o genocida é efetivamente um convicto negacionista efetivamente a primeira negação de um genocida é a negação da possibilidade da existência do outro isso é um fator muito fundamental quer dizer o genocida ele possui dentro dele a certeza absoluta daquilo que ele odeia mesmo sem conhecer efetivamente o que odeia porque dificilmente você é capaz de odiar aquilo que você conhece e é a negação de conhecer o outro que permite esse processo é a ideia de transformar o inimigo ou aquilo que se constrói como o outro como um indivíduo irreconhecível como se eles fossem apenas coletivos vagos e que eles não fossem capazes de se expressar pela sua própria condição humana é como se a vítima tivesse que ser destruída mesmo em que ela nunca presente do ponto de vista prático nenhuma ameaça e é nesse aspecto que a história do genocídio e dos genocídios precisa ser e precisa tirar o foco único e exclusivo no Estado essa é uma observação que aí eu usaria até um autor que trabalha bastante também ou trabalhou bastante com relação entre Estado e indígenas que é o PR Clastres e a discussão da sociedade contra o Estado a gente não pode e não vai conseguir falar sobre genocídio se a gente focar única e exclusivamente na figura do Estado como o único perpetrador de violência essa é uma questão muito clara quando você pega livros e aí talvez o Michel vai lembrar muito bem do livro do Young Horse o Vizinhos o Neighbor você vai começar a perceber que não há nenhuma interferência do Estado naquela matança daquela sociedade ali daquela pequena vila na Polônia onde os católicos se autorizaram a matar os judeus antes mesmo dos nazistas chegarem e quando os nazistas chegaram eles assistiram de camarote a própria sociedade civil matar os judeus sem necessariamente os nazistas estarem ali então essa ideia de que a gente vai colocar única e exclusivamente o foco do genocídio no Estado pode também esquecer daquilo que para mim foi o nazismo uma ditadura participativa uma ditadura colaborativa onde os indivíduos são chamados a colaborar para ações de caráter genocida que o Estado perpetua e aí a gente entra no jogo de transferência da culpa e da responsabilidade naquela ideia de que o inferno são os outros e eu preciso colocar nos outros o problema então se tem um Estado para ser culpado a sociedade civil não responde por ele a sociedade civil passa a estar livre desse processo e isso é uma questão para mim muito significativa porque eu não consigo definir o genocídio como algo extremamente unilateral que parte do Estado para a sociedade civil mas é uma questão multilateral que envolve uma quantidade imensa dentro desse processo por isso muitas vezes o genocídio e aí quando eu falo do exemplo para mim mais perto da minha área de trabalho que é o holocausto produziu uma guerra dentro da própria guerra existia uma guerra interna dentro dessa guerra e essa guerra foi o genocídio de uma forma de uma forma geral eu queria relembrar um autor que eu anotei aqui durante a fala da Dolores que me veio à cabeça um alemão chamado Michel Wilde que ele fala que o fascismo tem uma característica muito importante ele coloca a violência como um meio de socialização ele deixa a sociedade perceber ou entender que a violência é uma forma possível de tratamento social ou seja ele normatiza a brutalização ele torna possível isso essa é uma questão muito delicada porque essa normalização da violência é o que produz dentro do fascismo essa ditadura participativa onde os membros de uma comunidade mesmo não sendo declaradamente nazistas eles dão muito bem a sua contribuição para o desenvolvimento dele então se vocês fizerem uma comparação efetivamente com o bolsonarismo você não vai ter necessariamente todos os defensores do Bolsonaro dentro desse processo de defesa efetiva do mito do presidente mas todos se calam para esse processo todos que não combatem efetivamente esse tipo específico de fascismo estão dando a sua contribuição para a legitimação da violência como prática de socialização seja na invasão de uma rede social seja na invasão de uma live seja numa palavra de ódio seja numa negação da alteridade perante o outro que está excluído digitalmente nesse momento quando muitos pensam num retorno forçado a várias atividades que não podem voltar agora e vários processos que se colocam nesse momento não é uma tarefa fácil por isso que eu acho que quando eu falo por exemplo do holocausto como genocídio eu começo a ter algum problema só no processo de definição por quê? porque eu acho que dentro dos conceitos chaves que nós usamos para interpretar o fascismo nenhum desses conceitos teve efetivamente função na época pelo menos em que foram constituídos de integrar o holocausto por exemplo os cinco que eu chamaria como conceitos chaves o totalitarismo não conseguiu fazê-lo é um conceito ultra equivocado a própria definição de fascismo que sempre só falou de estado e sempre só falou de perpetrador a ideia de funcionalismo que retomava a ideia de que o fascismo era uma via especial do próprio estado a ideia de crise da modernidade que não era capaz de explicar aquilo que a própria modernidade criou e a própria noção de genocídio tem uma outra característica naquele momento de 1946 que nos implica uma noção jurídica e que foge de conceitos tão vazios e até perigosos como limpeza étnica ou como outros que talvez expliquem tão pouco a natureza legal pela qual o genocídio foi constituído esse processo o processo destrutivo e aí eu citaria o professor Martin Shaw quando diz que o genocídio implica claramente num extermínio massivo mas ele é muito mais do que a matança do que a matança massiva não seria extermínio também uma definição suficiente de sua intenção de destruir e aí eu colocaria uma questão que eu anotei aqui e que eu não deixaria de falar sobre ela que é a necessidade de ampliação do conceito de genocídio a imposição de condições de vida que conduzem a destruição de grupos também não é genocídio ou a gente tem que esperar uma guerra propriamente eu termino com essa provocação certo então tá ótimo tem mais um tempinho se você quiser pra te avisar mas é isso tudo certo né perfeito então tá certo agradeço mesmo sua contribuição e desculpa qualquer coisa então agora nós vamos passar pro debatedor o Michel Michel boa tarde a palavra agora está com você boa tarde muito obrigado pelas falas muito obrigado pelo convite a minha função na verdade eu 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 estou aqui meio que de de penetra né porque a minha função é em algum sentido amarrar é 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 eu vou tentar fazer isso rapidamente né o nosso laboratório durante esses seis meses que a gente trabalhou ele trabalhou com basicamente três conceitos né quatro conceitos né o conceito da diáspora o conceito dos estudos do fascismo o conceito do estudo do genocídio e a questão do uso das religiões nos fenômenos sociais né a gente decidiu falar sobre três desses conceitos hoje aqui né o genocídio a diáspora e o fascismo eu percebo é é é é é é que o genocídio tomou um um politicamente um lugar nas falas preponderante em relação às outras duas questões né eu acho é é interessante né na fala do sólio me parece que não havia como ser diferente afinal de contas não é não é mais do que um testemunho efetivo de práticas genocidas, genocidárias, que está sendo colocada aqui. Eu queria começar fazendo uma pequena provocação. Pensar o lugar do intelectual, o lugar de quem está pensando, de quem está discutindo, de quem está produzindo textos em momentos de crise da humanidade, em momentos de crise da humanidade no sentido mais radical, mais atávico, aquilo que a área pensa em tempos difíceis, aquilo que alguns autores tentaram trazer. E aí, Gass fala sobre isso depois disso ter passado. Mas eu queria propor um autor pouco conhecido, realmente pouco conhecido por vocês, que é um autor chamado Emmanuel Hingenblum, o famoso historiador do gueto de Varsóvia. O que é diferente de Anna Arendt, diferente de Ginter Kass, diferente de outros autores que funcionaram de maneiras distintas dentro da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ou, enfim, momentos de crise, Emmanuel Hingenblum funcionou, por assim dizer, no seio da crise, funcionou na barriga da baleia, funcionou onde as coisas tinham que ser respondidas imediatamente. Ou seja, ele não saiu para refletir, ele entrou para refletir. Em algum sentido, nós todos aqui, vivendo no Brasil hoje, estamos guardando as devidas proporções no lugar de Hingenblum. No lugar de Hingenblum, porque a nossa experiência hoje, quando a gente vê Bolsonaro fazendo uma aglomeração em Bagé, ontem, quando ele fala que morre quem tem que morrer, anteontem, quando ele fala da morte dos indígenas, etc. Nós estamos vivendo, no sentido amplo da palavra, todos nós, na experiência do genocídio. nós todos estamos sendo vítimas de um discurso genocídio. É claro que alguns sólham mais do que outros, mas todos nós estamos sendo vítimas dessa questão. E aí, por que eu trago a questão do intelectual? Porque o intelectual, no seu trabalho de laboratório, no seu trabalho de pesquisa, ele produz reflexões que não necessariamente têm a ver com a vida cotidiana, que não necessariamente têm a ver com aquilo que está se vivendo lá fora hoje e agora. O historiador trabalha com o passado a partir de questões do presente, mas são questões circuladas às reflexões dele. A pergunta que eu faço para vocês, uma provocação, a provocação pro IBE, também a provocação para o nosso laboratório, é se há possibilidade hoje de nós não pensarmos na experiência do genocídio. Se nós não pensamos, nós trabalhadores da memória, no caso do historiadores, no caso de Dolores e de Omar, reflexões mais vinculadas a perspectivas sociais. Há possibilidade do nosso trabalho de pesquisa não ser esse? Hoje, o nosso trabalho de pesquisa não ser ter passado por essas questões? Há possibilidade? Porque Ringel, por exemplo, ele decidiu para tudo que ele estava fazendo, não era exatamente um grande historiador, ele virou um grande historiador para entrevistar aquelas pessoas que seriam deportadas, ou seja, grande parte da memória do gueto de Varsovia que nós temos é por causa de um sujeito que decidiu abrir mão da sua vida e da possibilidade de salvamento em nome da conversa com a pessoa. Será que é esse o lugar que nós estamos hoje? Omar costuma falar de maneira muito desconfortável da experiência que nós estamos tendo hoje com pesquisadores de fora do Brasil olhando para o Brasil? A ideia de que talvez estejamos nós exagerando, Omar, quando a gente fala de genocídio. Talvez a gente está falando sobre, e aqui falando um pouco sobre a perspectiva orientalista desses caras, está falando sobre um país de Sul-América, um país de América Latina que funciona a partir de ciclos de violência e não violência. Será que nós não estamos vivendo mais um ciclo de violência? Eles nos perguntam. E aí, quando a gente fala sobre essa dimensão que o Carl trouxe de brutalidade, de brutalidade como linguagem, será que nós temos que nos fazer ouvir hoje antes de qualquer outra coisa? Será que essa é a nossa experiência com pesquisadores, ou seja, abrir mão das nossas pesquisas cotidianas e fazer vínculos delas com o nosso presente? E o nosso presente urgente? O nosso presente que tem a cara, eventualmente, de uma pessoa como o Sone? O nosso presente tem a cara, por exemplo, da experiência do povo chavante que está sendo percebido como vítima de genocídio, ou seja, está sendo projetado o genocídio. E aí, essa é a primeira provocação que eu tenho que fazer. A segunda provocação, trazida muito bem pela professora Dolores, é sobre a experiência do povo judeu nessa história. É claro, Dolores, que comunidade judaica é um conceito que serve como conceito guarda-chuva. Serve menos para ajudar e mais para atrapalhar. Quer dizer, algumas pessoas com opiniões completamente diferentes e contraditórias fazem parte dessa comunidade judaica. Os judeus bolsonaristas, por exemplo, fazem parte da comunidade judaica, mas não fazem parte da minha comunidade intelectual de pensamento. Então, é difícil você cobrar uma resposta deles que seja, por assim dizer, referente à minha resposta também. Mas tem uma questão... Está acabando. Mais três minutos. Tem uma questão que eu queria trazer para terminar. Por que se estuda o genocídio? Para que se estuda o holocausto? Mais para que do que por que, Carlos? E aí eu fico pensando em gente que lida com genocídio, Barton, Feinstein, e fico pensando que, na verdade, a experiência que esses historiadores estão trazendo é uma experiência que inverte a perspectiva de genocídio. ou seja, não há para eles genocídio judaico, não há genocídio indígena, não há genocídio armênio. O que há é genocídio dois armênios, dois judeus, dois indígenas. Quem produz o genocídio são os brancos, são os nazistas, são os turcos em 19. Ou seja, a perspectiva genocidária é uma perspectiva daquele que produz o genocídio. a história dos povos que são vítimas desse genocídio não pode ser estudada a partir do genocídio. Nós temos que garantir uma perspectiva decolonial desses povos, exigindo dos pesquisadores que a experiência do genocídio seja restrita à experiência dos assassinos e não dos vítimas de genocídio. Ou seja, o indígena no Brasil não pode ser visto somente como vítima de genocídio. Quem tem que pagar pelo genocídio são os vitimários, são aqueles que estão exigindo que o indígena desapareça. São aqueles que transformam o indígena e esse governo faz isso e não é só na pré-eleição não, Omar. É no cotidiano transforma o indígena como não humano. Bolsonaro falou com todas as letras que o indígena está começando a querer ser humano. Hitler não faria melhor. E eu acho que é chegado o momento de a gente utilizar essas referências. Hitler não faria melhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, ninguém depois de Hitler pode fazer melhor do que citar um povo como não humano. E aí, a única perspectiva que lhe faz responder que é necessário estudar o genocídio é justamente retirando a perspectiva do holocausto do genocídio e colocando a perspectiva do holocausto no genocídio. Ou seja, tirando a dimensão de guarda-chuva que o holocausto tem e colocando a dimensão de genocídio dentro de guarda-chuva. E aqui eu sou mais amososo que qualquer outra coisa. Um dos erros que a historiografia do holocausto promoveu foi a essencialização que o holocausto pode ter constituído na dimensão de estudo. O holocausto produziu uma nova dimensão de mundo, uma nova dimensão de percepção de mundo de alteridade. Mas o holocausto é um genocídio. E eu acho que se a gente trabalhar com essa dimensão, ou seja, enquanto gente que estuda os estudos judaicos, produzir a ideia de que o holocausto fenomenologicamente é mais genocídio do que qualquer outra coisa, não faz outro sentido que não convidar sólio e os povos indígenas para produzir uma dimensão de estudo do holocausto ou dos genocídios em conjunto. Poucas vezes nós chamamos os povos indígenas para conversar sobre isso, para colocar na mesa a dimensão do genocídio e do holocausto. Eu acho que se a gente tira a essencialidade de ambos, ou seja, que qualquer genocídio é produto da esperança ou do desejo de fazer o outro desaparecer, não tem alguma diferença sequer entre o estudo judaico do genocídio e o estudo indígena do genocídio. Um nos ajuda a entender o outro. Acho que é por aí. Michel, eu agradeço, extremamente esclarecedor. E nós teremos apenas uma rodada de perguntas tendo em vista a duração do evento. Eu vou passar aqui a leitura da primeira pergunta que foi mandada pelo Facebook. Quem escreveu foi o Yosef e ele pergunta assim, não é direcionado a alguém específico, então todos podem comentar ou, de repente, cada um dos conceitos que ele pergunta ou quem se sentir mais à vontade que esteja estudando mais, vivenciando mais o tema, pode responder. esse aqui é livre, ele direciona no geral. E ele pergunta que ele gostaria de saber qual a diferença entre extermínio, genocídio, crime contra a humanidade e limpeza étnica. Eu peço para que vocês comentem, aí ao final eu passo para as demais perguntas que são mais duas para a gente finalizar. quem gostaria de começar comentando essa diferença? Como ele não direcionou para alguém específico? Eu acho que o Cal, desculpa me meter, mas acho que o Cal tocou nisso, então acho legal você responder, Cal. Vamos lá, ele perguntou algumas categorias, extermínio, limpeza étnica, crime contra a humanidade. bom, vamos por partes, que há uma questão sociológica nessas definições, mas há uma questão jurídica em algumas definições dessas. Quando se fala em genocídio, quando se fala crime contra a humanidade, nós estamos falando especificamente lá do Rafael Lemkin, lá do início do processo de constituição jurídica desses termos, e esses termos passam a ter uma categorização de crime e de punição, de passivo e de serem punidos. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, uma das grandes questões é como punir os nazistas e os alemães e os colaboradores por um crime que não era juridicamente crime na maior parte dos casos. Então, esses conceitos foram constituídos a posteriori da própria da própria guerra e, geralmente, nós usamos genocídio e crime contra a humanidade, que é a categoria jurídica que dá claramente o contorno para essa definição, como se fala, por exemplo, no tribunal, na corte, na Gaia, do genocídio ser considerado um crime contra a humanidade. Consequentemente, isso ser juridicamente passível de punição. A limpeza étnica é uma questão extremamente controversa. Eu, particularmente, não acho o termo muito feliz. Acho uma definição um pouco complicada, porque é como se, por ela não representar uma condição jurídica, como se fosse uma explicação sociológica, entre aspas, ou uma tentativa de explicação sociológica para tentar retirar a culpabilidade jurídica. Quando você não quer impetrar dentro da condição de definição a questão jurídica que está implícito dentro da noção de genocídio, por exemplo. Então, eu acho um termo muito, é um termo que foi constituído por uma parte da elite intelectual do pós-guerra também, mas eu acho que é um termo extremamente impreciso e que tira toda a parte da jurídica do que significa a punição específica que foi instituída pelo Tribunal de Nuremberg depois e pela ONU, etc., como crime. Então, eu acho que é pouco explicativo nesse sentido. extermínio de uma forma geral não é conceito, é prática, é ação militar. O conceito de uma prática de extermínio contra determinado grupo é o próprio conceito de genocídio, então, extermínio não é conceito, é prática e é um uso militar de um adjetivo mais do que qualquer outra coisa, então, eu não usaria. É um conceito maior que seria capaz de explicar toda essa discussão seria, para mim, claramente, o genocídio como conceito e o crime contra a humanidade como conceito jurídico que daria condição de punição efetiva dos responsáveis pela execução do processo. Eu acho que seria, rapidamente, mais ou menos, isso. Vamos fazer uma provocação para o cálculo que tem a ver com a provocação da professora Dolores, que eu acho que tem a ver com um elemento importante para o nosso laboratório. Limpeza étnica é um conceito que não se sustenta, não para em pé, para se dizer, não sei se isso se fala em português, mas em hebraico é um conceito que não para em pé. Mas, a ideia de limpeza é uma ideia importante para se entender o genocídio. A ideia de que há um povo, um grupo poluindo a outra realidade maior é uma ideia importante. E, nesse sentido, o judeu, que é o produto da modernidade, ou seja, a visibilidade do judeu, o judeu ser visível na modernidade europeia, o antissemitismo cria a ideia de que é fundamental limpar o judeu da Europa em nome de uma Europa cujo passado era mais limpo, era menos poluído. O judeu polui a Europa. Essa é a perspectiva do racista europeu do século XIX, início do século XX, em relação ao antissemitismo. Se a gente tira o judeu, porque o judeu realmente não é importante, porque, como eu falei antes, o genocídio não é uma questão fenomenologicamente vinculada ao judeu, é vinculada àquele que percebe o judeu, porque o nazista também cria o seu judeu, o judeu imaginário do nazista é o judeu sujo, o judeu que suja. Se a gente tira o judeu da história, porque o judeu não tem nenhuma justificativa para ser exterminado, ou seja, nada do judeu justifica isso, é tudo do seu orgócio, o seu orgócio justifica o genocídio do judeu e não o judeu em si. A gente vai entender uma lógica que é uma lógica de genocídio completo, de extermínio completo de outros grupos étnicos, políticos, etc., que também são baseados na dimensão de limpeza. Não é isso? A ideia de que quando eu extermino, eu limpo, não é? Que não é limpeza ética, é que eu extermino. E eu fico pensando, Ocal e Dolores, para fazer esse vínculo, se os estudos do holocausto ou os estudos do genocídio não podem nos ajudar um discurso anti-indígena, por exemplo, no Brasil. Porque é esse o discurso. É o discurso da limpeza. É o discurso que os índios podem virar seres humanos. Isso é indito. Ou o discurso de que os quilombolas são pesados em arroba. Enfim, a ideia da sujeira é uma ideia que está presente na perspectiva genocidária e que é uma referência fundamental para entender essa limpeza feita pelos nazistas na Europa do século XX, mas que pode nos ajudar em algum sentido a localizar discursos políticos importantes do Brasil do século XXI. Tem uma questão importante no que você está levantando, que é o retorno de expressões da área da saúde, da biologia e especialmente expressões militares no que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a gente adotou como princípio a ideia de batalha contra a Covid, guerra contra o vírus. A gente está criando uma mentalidade militarizada. Nós voltamos a utilizar termos específicos da teoria da guerra, combate, reclusão, a gente precisa ficar isolado. Toda essa nomenclatura, você consegue fazer um pequeno dicionário da Covid-19 só com termos militares e com associações militares. Isso também já foi feito no passado em diversos momentos como prática social, não necessariamente do extermínio. Vocês devem lembrar de um livro muito famoso de uma filósofa americana, Susan Sontag, e a doença como metáfora. Nós usamos até hoje aquela ideia Bolsonaro é o câncer. O que o cara que tem câncer tem a ver com Bolsonaro? Quer dizer, por que você está construindo a degeneração de alguém que é doente para utilizar pejorativamente para falar sobre a Covid-19? Então, a gente está vivendo um momento que eu costumo chamar de prostituição dos conceitos e das palavras. A gente está se advertendo todas elas e estamos criando novos sentidos, novos significados, mesmo para usos tão antigos como essa ideia que acontecia na Alemanha nazista de uso específico dos termos biológicos, dos termos de saúde, para falar de judeus, dos humani, dos cinti e daqueles todos que eram perseguidos e que foram perseguidos na Alemanha nazista. E a gente volta para isso hoje. Estava voltando da reitoria da universidade ontem, me assusta quando eu passo no meio de um viaduto aqui em Recife e tinha lá a foto do Bolsonaro num outdoor dizendo 57 milhões de pessoas votaram nele. Por favor, respeitem. Pernambuco jamais será vermelho, mas somos a favor da família. E está entupida a cidade inteira de outdoors nesse nível. Então, a gente tem aí claramente a constituição de uma sociedade civil colaborativa em grande parte que a gente não pode abrir mão nisso e está referendando e está apoiando massivamente a construção de um genocídio. Como eu falei no início, o genocídio é um processo e não um resultado e nós estamos vendo o processo. A grande questão, e aí eu voltaria a um professor alemão que muito me influenciou, o Jürgen Kocker, ele diz a história não é percebida, ela simplesmente acontece. Então, é difícil você pensar que a sociedade civil possui, ou de grosso modo, possui consciência histórica sobre o momento em que ela vive. Ela simplesmente vive. Agora, o simplesmente viver é a gente só se dar conta daqui a 5, a 10 ou a 20 anos de que o genocídio acontece, de que o genocídio aconteceu e de como ele foi possível. Quer dizer, quando eu lembro de um relato em Ohrannemburg-Sachsenhausen, de um morador da vila ao lado que dizia, olha, era muito difícil que essa sociedade que estava cerca do campo de Sachsenhausen não saber o que estava acontecendo, porque eram 12 chaminés e a gordura humana que saía pelas chaminés, as pessoas eram obrigadas a limpar o casaco todos os dias e o telhado das casas de gordura humana e ainda assim elas passaram toda a guerra dizendo que não sabiam de nada, que não viram nada. Então, ao fechar os olhos para o indígena, ao fechar os olhos para os quilombolas, ao fechar os olhos para todos aqueles que estão sendo construídos como outro conveniente, nós estamos dizendo que a história acontece, mas que a gente nesse momento se nega a perceber e o papel do intelectual perante isso, Michel, do eterno incômodo, aquele que tira as pessoas da zona de conforto, dói e machuca, a gente vai apanhar muito ainda durante esse processo. A gente vai ser muito, por incrível que pareça, chamado de nazista, chamado, porque vai ser a inversão da batalha discursiva e, enquanto isso, a gente não conseguiu nem unificar um discurso. A gente está vivendo uma própria batalha de narrativas dentro do próprio meio acadêmico, entre uma parte tentando entender o que é esse novo fascismo e a outra dizendo que o fascismo é um integralismo. Quer dizer, a gente está vivendo uma própria batalha de narrativas internas, nem conseguimos ter um discurso minimamente comum para falar à sociedade civil. Agora, qual é a grande questão? É o que a gente precisa falar. Eu até já termino minha fala aqui, dando a deixa de que daqui a algumas horas, eu recebi uma mensagem agora usando, eu e o Michel estamos publicando um texto chamado Como lidar com os fascismos hoje, na revista Cadernos do Tempo Presente, num dossiê sobre política e a pandemia. Política, sociedade e a pandemia, com interpretações de historiadores da Argentina, Espanha e Alemanha sobre o que está sendo a Covid hoje e o tratamento dado a ela política. A gente coloca aqui depois. Você tem colocado a mim também a provocação, pensando então nessa aderência, genocídio e guerra, isso vai nos levar ao reconhecimento de que para que nós consigamos trabalhar uma reordenação, deslocamentos, nós teremos que lidar com o reconhecimento de que a genealogia das categorias jurídicas de direitos humanos remete ao pós-guerra. E aí isso cria para a gente algumas questões problemáticas. Por exemplo, quando nós colocamos o crime contra a humanidade, essa é uma categoria ali, desenvolvida para dar conta da guerra. Então, o nosso edifício jurídico internacional de certa maneira e talvez as pessoas mais especializadas possam fazer isso melhor, eu trago a partir das análises que eu faço com uma pesquisadora da UFPA sobre documentos transnacionais, especificamente alguns órgãos transnacionais, multilaterais, como Unicef e ONU, mas nós vemos aí essa aderência entre as categorias jurídicas de direitos humanos e guerra, como até paros para a guerra. E, ao mesmo tempo, não são suficientes. Ou seja, o próprio curso histórico e social nos mostra que elas não são suficientes, talvez porque elas foram criadas para dar conta de fenômenos e nós estamos agora em uma outra ordem de fenômenos, ainda que guarde as suas heranças do que foi ali a guerra, obviamente. Então, o desafio é grande. Aqui, continuando, o que o Cal trouxe. Perfeito. Diga, diga, Marlon. Desculpa, enfim, são tantas coisas que estão sendo ditas e eu queria só fazer um pequeno comentário, alguns comentários. Uma delas é um pouco enfatizar o caráter inapropriado da noção de limpeza étnica e também acentuar o caráter supostamente descritivo e jornalístico que ganhou a partir de um determinado momento. ou seja, a noção de limpeza étnica é popularizada no início dos anos 90, sobretudo em função das guerras da Iugoslávia e era uma forma que os jornalistas encontravam de um lado de você de um lado de escrever e de outro lado, como o Cal falou muito bem, de normalizar aquilo que estaria acontecendo. Então, uma outra forma de você normalizar situações que tiveram como resultado o processo genocidário, que foram genocídios, é você apelar para a ideia de ódios ancestrais ou você apelar para uma ideia da marcha da história. Se nós pensarmos no caso das populações indígenas no Brasil, esse mundo do Bolsonaro está reatualizando algo que percorre a história do Brasil, que é a ideia de que os índios em algum momento vão desaparecer. ou seja, você tem uma marcha da história ou por via da assimilação ou por via do que for vão desaparecer. Então, um pouco você está, supostamente, você está descrevendo um processo e, por outro lado, da maneira como você está descrevendo, você está normalizando esse processo. Então, nesse sentido, eu acho que é bem legal a pontuação que vocês estão fazendo. é tanta coisa, mas eu queria só fazer... Omar, posso te incomodar uma coisa só? Que é o mesmo discurso dos antissemitas não-genocidários em relação aos judeus, principalmente na Polônia e Alemanha no século XIX. A ideia é de que os judeus vão desaparecer. Vão desaparecer. Ou seja, nesse campo, os estudos judaicos, os estudos sobre os indígenas no Brasil, também tem uma parceria muito importante a ser construída. E aí existe uma outra coisa que é fundamental, que o que é fascinante é a gente... Uma das formas que se construiu para você tentar promover ou ser cúmplice dessa marcha da suposta história seria dizendo que os índios não têm história. Portanto, se eles não têm história, se não têm passado, não têm futuro. E isso é algo que o Soilo está aqui, a Dolores está aqui que estão trazendo... Exatamente, o papel é você ir na direção exatamente oposta. Se você for pegar... E aí, só uma coisa, é evidente que quando a gente fala da... A gente tem um marco jurídico, e eu não sou especialista em... Eu não venho da área do direito, mas a gente tem um marco jurídico que é criado no pós-guerra e com o qual a gente vai se referenciando o tempo todo. Mas tem algo que ele é... Esse marco jurídico tem que se enfrentar, que é uma noção de justiça que está para além desse próprio marco. Então, isso é importante porque quando a gente vai trabalhar, e a Dolores sabe mais do que eu, mas um dos elementos que foram fundamentais na... Por exemplo, na Constituição de 1988, o artigo dos índios da Constituição de 1988, que é resultado da luta por direitos das populações indígenas e das alianças que as populações indígenas fizeram com os setores da... Com a sociedade nacional, com outros setores da sociedade brasileira, é perceber que se, historicamente, nós temos um processo de aniquilação das sociedades indígenas, não menos historicamente, você não só tem a resistência das sociedades indígenas, mas a percepção de que estava se cometendo uma grande injustiça. Ou seja, com isso eu quero dizer é que se matava índio, mas a ideia, essa ideia, ah, era normal matar índio? Como está se querendo fazer agora com relação à escravidão no Brasil? Não. Era normal escravizar ou os africanos se escravizavam? Não corresponde à realidade. Ou seja, da mesma maneira, Cal, eu tenho a impressão, você vai me corrigir se eu estiver errado, matava-se judeus, mas a ideia de que era normal matar judeus ou de que era legal matar judeus é algo que é absolutamente discutível. E aí entra um ponto fundamental. A noção de crime implica também na ideia de que você tem consciência de que você está no limite de estar cometendo um crime. Ou seja, a ideia de crime ela também está associada da ideia do ocultamento daquilo que você está fazendo. Se a gente pegar aquela reunião ministerial de final de abril, quando o ministro Salles diz vamos mandar bala porque as pessoas não estão prestando atenção, ele tem noção de que ele está cometendo um crime. ou seja, eles são criminosos, sabem que estão cometendo crimes. Aliás, a Hannah Arendt ela discute isso no... Quer dizer, a consciência de que os SS e aquela elite nazista estavam cometendo um crime era tal que o crime tinha que ser tão absurdo que as pessoas não poderiam acreditar que aquilo tinha sido feito e portanto eles não seriam julgados porque de tão absurdo não foi feito. Então essa ideia, essa consciência do crime ela está ela está ela está aí, né? Enfim, eu não tenho tantas coisas tem mais uma coisinha que depois a gente acha que eu e o Cal podemos conversar em outra ocasião mas essa relação do Estado com o genocídio, né? Eu acho que que é isso os perpetradores são indivíduos da sociedade só é o teu vizinho que é um perpetrador agora mesmo assim no caso dos genocídios contemporâneos o Estado está presente porque ele não evita quer dizer, porque cabe ao Estado proteger a pessoa do vizinho então o Estado ele se faz ou como sujeito do genocídio ou como alguém que se omite diante do genocídio no caso das populações indígenas no Brasil o que é brutal é que na nossa constituição cabe ao Estado representar os interesses defender as populações indígenas representar os interesses das populações indígenas está na nossa letra constitucional quando você pega você vê o que está acontecendo em determinadas regiões de conflito de conflito fundiário no Brasil e o Estado não intervém ele é sujeito do genocídio porque por omissão então aí nesse sentido porque aí distancia esse nosso universo do universo do Clastra o Clastra ele está falando de um outro aqui para nós o Estado é inescapável como também era inescapável na Polônia que você trouxe para a gente como era inescapável em Ruanda quando um vizinho matava outro vizinho ele fazia porque ele sabia que a polícia não ia defender o outro vizinho ou seja e aí o Estado é fundamental também enfim não sei se eu fui claro mas acho que é uma conversa que a gente pode marcar um dia para ir a fundo nessa conversa e aí só uma outra coisa que o Michel citou o Rigenblum eu acho fantástico eu acho que o nosso desafio agora o Carl o Carl falou muito bem que as pessoas a história você não é conceito a história a história está acontecendo mas por outro lado em todos existem momentos de adensamento da história de aceleração e esses momentos os intelectuais que o Michel de quem o Michel fala é como se eles tivessem noção de que uma noção especial do que está acontecendo e por uma simples razão quer dizer o intelectual no caso o cientista social por exemplo o advogado qual é o primeiro mandato que você tem desculpe que o papagaio agora enlouqueceu é o primeiro mandato que o primeiro mandato do intelectual é justamente se contrapor ao senso comum certo então se você está simplesmente vivendo ao intelectual cabe se distanciar dessa dessa vida e destacar determinados elementos né e eu diria que atualmente que o nosso compromisso e esse é efetivamente o compromisso é a gente tentar mostrar que é impossível você levar uma rotina você ter uma rotina diante do caráter excepcional do que está acontecendo do que está acontecendo no Brasil sim enfim e aí é descrever é registrar quando eu converso com colegas ou quando você conversa com colegas aqui no Brasil e você destaca você fala gente o que está acontecendo as pessoas se assustam isso não está acontecendo realmente e está acontecendo enfim acho que essas falas também vão muito na direção do que eu trouxe ali né sobre os fascismos cotidianos os bico-fascismos cotidianos né essa ali eu trouxe a partir do Guattari acho que o Guattari é um autor que vale a pena reler né é Soilo eu estou aqui você está aí né e eu estou aqui querendo saber o que você está pensando né você trouxe um testemunho você trouxe um trabalho reflexivo porque você ouve cotidianamente 43 pontos né então é um grande trabalho reflexivo que você trouxe aqui pelo qual eu agradeço eu gostaria muito de ouvir né como você está pensando essas questões aqui que alguns outros colegas intelectuais como você estão trazendo né eu também Dolores se me permite a próxima questão eu penso que seria muito interessante o Soilo responder aí ele já poderia aproveitar e fazer uma síntese dessas questões todas poderia ser assim Soilo essa questão direcionada para você é do Daniel eu acho que você poderia contribuir bastante com a gente no sentido que ele quer saber qual a real atuação da FUNAI em relação à crise sanitária aí você já pode fazer uma síntese de todas as questões que te interessarem trazer aqui para a gente também agradeço faço a palavra para você Obrigado e assim eu gostaria de assim só de frisar de entrar na questão sobre a questão de tempo né assim na verdade o tempo aí para quem questionou se for para o bem né da pessoa eu peço desculpa né mas assim o tempo para nós indígenas nós vazamos uma noite inteira né fazendo reunião quando a gente precisa de fato resolver algumas coisas né e aí acabei não me atentando aí eu também tenho um sinalzinho aí da desirê mas assim eu continuo tranquilo né peço só desculpa para aquele que ficou incomodado e e aí assim com relação ao que vocês vêm trazendo eu gostaria de colocar por exemplo que nesse nesses tempos atuais as vidas né nossa enquanto do povo indígena eles não estão só nos boletins não são vidas são famílias como vocês né como todos que estão aí que sofrem e nesse momento o povo indígena clama por socorro né o povo indígena que eu digo todos os povos né seja do Brasil ou não a gente foi bastante afetado e o fato da gente viver coletivo é muito difícil você parar para pensar uma família indígena dentro de uma oca de 200 metros por 200 ou de 150 ou de 75 ou os menores de 25 metros no qual vivem ali dentro sete famílias né então assim se um pega né então assim por isso que eu insisto nesse plano e aí agora eu vou colocar uma coisa que vocês têm falado muito aí que eu trouxe também assim mais de forma geral que é essa questão do genocida né é por exemplo não vai não vai lá matar mas aquele decreto que não fez não deixou sucateou a FUNAI os órgãos não fazer contemplar a nossa nossa preservação os cuidados e o combate lá na base é matar nós lá entendeu então é isso que eu chamo de legalização das normas e aí nós vamos morrendo e ao mesmo tempo eu trago como extermínio também porque o que que seria esse extermínio né esse extermínio é por exemplo aí é os decretos leis eles vão saindo nós já temos todo esse processo histórico e aí as leis eles vão aparecendo primeiro nós não somos consultados pra gente poder fazer essas leis eles já vêm pronto né então às vezes a gente faz mesmo a gente não conhecendo as leis como é que você vai falar sobre todo o contexto do da questão da constituição pro ancião que não entende português ou que entende português de forma diferente vocês precisam de nós que estamos nessa mediação pra poder comunicar tanto com vocês quanto com eles e o governo não faz isso né o governo ele atropela tudo né então por isso que nós enquanto movimento indígena né do Brasil nós colocamos essas ações que o governo tá trazendo como ações genocidas pra nós nós estamos morrendo e não é só de covid não a gente já vinha morrendo né então é assim o é uma vida é uma vida pra nós assim ninguém vai trazer uma vida de volta por nenhum dinheiro possível de valor tá é uma vida agora por outro lado é nós estamos é num processo de que eu coloquei no começo a o processo é histórico o marco é histórico e todos os governos eles contribuem de alguma forma e prejudicam de alguma forma né então pra nós indígenas isso isso é muito claro a gente não acha assim ah que governo bonzinho nenhum governo veio de fato existe e os piores e os menos piores né assim pelos nossos nossas assembleias com 43 povos então quando um vai ganhar só que esse tanto esse aí que veio com a época da ditadura e tanto esse de agora tá sendo um dos piores que tem né e tem mais uma situação é que que tange essa questão do genocídio é porque a gente tá vendo e a gente fica preocupado com o silêncio dos que tão vendo e não ajudam também a gente nós não estamos tendo força é por isso que nós estamos é pedindo socorro né mas aí parece que o pessoal falar não deixa lá morreu só um sabe ou morreu só dois ou morreu só no Mato Grosso do Sul é deixa eles vai parar logo logo não é isso é isso é uma situação a outra é essa questão do é assim do descaramento sabe porque aqui teve a lei né é essa normativa 09 da própria FUNAI pra quem perguntou da FUNAI aí a FUNAI nesse momento tá mais prejudicando a gente do que trazendo vida pra gente por um lado o órgão foi sucateado né isso a gente já viu assim como muitos conselhos e movimentos que tem que defendem os direitos humanos no Brasil foi atacado e estão sendo atacados né a FUNAI também como órgão foi de fato porque hoje nós nós tínhamos dentro das das FUNAI das CR que são as coordenações regionais nós tínhamos indígenas vários indígenas já estão estudados entrando dentro da FUNAI então qual que foi a melhor forma de acabar não nós não vamos poder tirar o indígena porque eles vão indicar o indígena e nós vamos ter que respeitar mas se a gente tira o recurso o índio vai lá e ele fica como incompetente porque ele não faz nada antes fazia ainda um pouquinho ainda que que não fizesse muito mas ainda fazia agora a gente tira o recurso baixa o decreto aí ele entra lá mas não vai fazer nada aí a gente vai falar que o índio não serve para estar lá e isso vai também de encontro com o o setor econômico principalmente aqui no estado de Mato Grosso né e e aí o o os planos que a gente é é tava trabalhando era era os planos é de pensar por exemplo nós enquanto indígenas estamos reivindicando tanto nas bases nos territórios quanto lá lá em Brasília né porque os nossos direitos a gente a gente bate em cima eles são originários e são constitucionais agora em nenhum momento nós não estamos falando que nós não queremos dialogar nós queremos sim dialogar só que quando a gente vai dialogar chega lá o que o que eles é trazem pra dialogar com a gente dentro desse governo eles já trazem um documento pronto sabe então a gente vai só pra assinar não é uma consulta então isso aconteceu muito aqui no estado de Mato Grosso né assim e e aí por exemplo você fazer uma consulta não é você fazer um seminário né você faz um seminário fala que é uma consulta uma consulta como você colocar é um processo também ele tem o começo e o meio e o fim você vai ali só pra um seminário de duas ou três lideranças e aí você manda pra Brasília como se isso fosse todos os 43 povos do estado de Mato Grosso né então a gente tá levando isso pras universidades de fato aquilo que tá mais próximo né nós da federação nós não vamos levar é tudo é o que tá de fato acontecendo mas o mais próximo do que tá acontecendo uma das ações nessa pandemia que nós estamos vendo é que oficialmente os de seis que são os distritos sanitários e a saúde a SESAI que é a Secretaria de Saúde Indígena eles trazem a questão dessa do assim do levantamento oficial dos mortos se a gente for pegar isso que sai oficial a realidade é o dobro daquilo que tá saindo oficial aí a gente vai conversar com eles aí vem a questão de que já foi colocada aqui a questão é o problema é a doença o problema são os corpos que estão sendo mostrados né não pode ser mostrado os corpos tem que fazer o máximo pra que isso não aconteça bom enfim é assim eu trago assim essas breves é palavras de alguém que nasceu e cresceu dentro da aldeia e veio já em poucos tempos aqui pra cidade sabe então assim é é a forma de da gente pensar eu coloquei é um pouco diferente né então assim é a gente tenta avançar com essa questão do do dos próprios saberes mesmo né do tanto dos ancião como é que é um ancião conseguia prever o que o que um cientista hoje coloca né ele já previa sem ter o estudo mas ele tinha ele tem a experiência de 60 80 e aí aquele ancião que é considerado que não sabe nada ele vive 112 anos enquanto um ancião na cidade vive 90 99 anos que é a média então a gente é esses conceitos que eu acho que nós temos que trazer pra gente é é é trabalhar nenhum acredito que nenhum é é não tem é só negativo não tem o lado positivo né e agora eu penso muita coisa em cima do que vocês colocaram né assim mas eu queria é trazer que esse governo a partir do momento que ele falou que não tinha um centímetro de terra pra indígena né a gente já viu que ele não ia cumprir aquilo que ele falou por quê porque nós temos os tratados internacionais que garante que que a gente continue debatendo se ele não vai demarcar mas também ele não vai acabar com a demarcação porque nós existimos nós estamos aqui e as terras precisam ser demarcadas né pra nós um indígena sem a terra dele ele tá sem casa o território é a casa entendeu então assim é e assim por exemplo os outros tem os quilombola tem os ribeirinhos e tem o pessoal que mora em área de zona rural que assim a gente ao a gente conversar com eles eles também trazem situações que de alguma forma como eu falei pra vocês no município a gente precisa de conversar com o município com o estado a gente precisa conversar com o estado e com a união a gente também precisa conversar que é a questão federal pra gente poder ter um contexto se a gente como eu falei a gente pega recorte daqui a pouco a gente tá achando que é o que a gente tá fazendo como chamam hoje fake news pega só um pedacinho que interessa pra gente e não pega o contexto aí divulga isso aí dá muito conflito por causa disso pra nós indígenas os indígenas fecharam as BR os indígenas mas não contam o porquê e o que qual foi o processo inicial até chegar naquele ponto né então é isso perfeito perfeito agradeço e agora eu vou passar pra última pergunta que na verdade são duas em uma e aí de repente o professor Omar poderia dividir a resposta com a professora Dolores a pergunta é do Bruno Cazares e ele quer saber se a política do deixar morrer é anterior ao atual governo vocês consideram que a categoria de genocídio só se aplicaria agora ou poderia ser usada mesmo para entender governos anteriores inclusive governos recentes e se seria uma discussão se essa seria uma discussão mais no âmbito do conceito que pode ser ampla ou da forma mais restrita tal qual ele é definido no direito internacional é isso posso começar Dolores eu tenho eu creio que o veja bem eu acho que a gente tem uma essa ideia de um período anterior um período anterior ao atual governo nós tivemos um ciclo que eu não teria a menor dúvida de falar que foi um ciclo virtuoso que é um ciclo que desrespeitou o processo de democratização no Brasil e é um conjunto de lutas que culminam na Constituição de 1988 que não por nada ela ganhou o nome de Constituição Cidadã ou seja era uma Constituição que procurava de alguma maneira não sei se os termos são esses mas ela abrigava a ideia da luta por direitos digamos a Constituição de 88 ela um pouco ela é um marco referencial a partir do qual uma série de sujeitos da sociedade civil de instituições que já existiam outros teriam que ser criados mas que em meio a uma situação evidentemente desigual evidentemente injusta o Brasil era é um país injusto e era um país injusto é um país desigual e era um país desigual mas o que que você tem você na história recente poderíamos recuar mas na história recente a gente vai ter esse marco constitucional que é uma referência a partir da qual você vai lutar contra a injustiça você vai lutar pelo SUS você vai construir a ideia por exemplo do sistema único de saúde o Chico de Oliveira um sociólogo que nos deixou ele tem um texto magnífico que ele diz não só fala mal do SUS quem nasceu depois de 88 não sabe o que era antes ou quem nunca precisou de usar ninguém precisou usar ou seja quer dizer o SUS está aí é problemático tem situações absurdas mas não tem uma menor dúvida mas foi o resultado de uma conquista o que me parece que é um marco desse atual governo e que não é um marco apenas aí sim talvez valesse a pena a gente tentar imaginar o que acontece em outros lugares por exemplo na Espanha atualmente como é que você define o partido Vox que é um partido que aliás explicitamente se alinha com o Bolsonaro com a diferença de que eles falam em latim e estudaram na universidade do Opus Dei em Navarra o que não garante nada que isso é muito importante também quer dizer a ideia de que o Bolsonaro é uma pessoa sem preparo algum e não tem mesmo aliás tem trabalhos excelentes que mostram estava com um trabalho fantástico que mostra como você tem toda uma uma parte da SS na Alemanha que eram pessoas que tinham feito o doutorado quer dizer então se você pegar o Vox o Vox na Espanha ele é um partido que tem uma série de indivíduos plenamente formados mas que se caracterizam pelo que? pelo fato de serem absolutamente anticonstitucionais ou seja eles são contra a constituição de 78 da Espanha que foi uma constituição que materializa a luta por direitos que materializa a luta contra o franquismo contra o fascismo ou seja uma constituição democrática é uma constituição antifascista então de alguma maneira o que caracteriza esse governo e aí eu acho que é peculiar desse governo enquanto os governos anteriores nós temos contradições nós temos forças contraditórias atuando o que esse governo faz é tentar acabar com essas contradições tentar acabar com essas forças contraditórias a partir do que? a partir de uma oposição frontal que faz a constituição de 1988 ou seja então uma das definições que eu acho que a gente poderia que a gente poderia assim dizer aliás o Soilo falou isso agora o que você faz? você procura esvaziar conselhos você procura esvaziar instituições por exemplo se você pegar a FUNAI a FUNAI ela foi reconstruída num determinado momento tendo como referência uma possível aliança com as populações indígenas ou seja muda completamente o que era a FUNAI antes o que era a história da FUNAI então o que eu diria é que esse atual governo ele se caracteriza sim por um governo que tem e aí outra coisa que você falou a questão do deixar morrer é só a gente pensar em determinados decretos assinados pelo atual governo em que ele se desobriga de fazer determinados elementos que implicaria o seu compromisso com a vida e não com o deixar morrer que nós temos uma peculiaridade do atual governo eu diria que é tanta coisa mas enfim eu iria por aí e eu acho que sim que o atual governo é peculiar eu acho que tem um marco eu acho que não é tudo igual acho que o próprio só ele falou bom todos são ruins mas tem uns que são piores que os outros e eu sou completamente já há muitos anos eu me irrita me irrita muito me irrita intelectualmente me irrita politicamente me irrita pessoalmente quando você tem a adesão de alguns colegas nossos a ideia de que a gente vive numa espécie de estado de exceção permanente que a democracia é um estado de exceção eu estou falando evidentemente fazendo referência a leitura que é feita de um determinado de um autor que é o Agamben que me irrita muito porque o que você faz a pessoa está lutando por direitos para quê porque na verdade o mundo é esse aí continua a mesma coisa a democracia é uma forma de administrar corpos como era o fascismo ou seja e eu acho isso um equívoco eu acho que a gente tem marcos bastante concretos na nossa história e um dos marcos sinistros foi o digamos o processo que conduz o Bolsonaro ao governo e eu acho que aí sim você tem uma uma espécie de máquina que é uma máquina genocidária que é posta que é posta em funcionamento especificamente nesse momento porque senão a gente pode chegar à conclusão que é tudo igual e aí o que adianta a gente estar pensando aqui agora enfim certo professor Dolores se for contribuir com mais alguma coisa professor Michel no momento que for fazer o fechamento aqui o ensinamento da gente eu vou pedir por favor para vocês serem bem sucintos que nós já ultrapassamos bastante tempinho aí do do que era combinado para o evento está bem não é vou fechar bem vou contribuir bem rapidinho só mostrando essa essa teia que não é um desmônio a palavra desmônio é muito inapropriada a montagem digamos assim de uma trama institucional que leva ao enfraquecimento das instâncias de participação da sociedade civil que é a essência o coração do SUS por exemplo e é o coração de todo o projeto democrático isso vai aparecer nas políticas de HIV AIDS como uma política como um deixar morrer mas eu diria que é também um é mais que deixar morrer né então isso vai aparecer hoje com a diminuição da participação da sociedade civil o o esvaziamento do programa nacional de DST AIDS né que ele começa ali conduzido por pessoas que viviam com HIV AIDS e ele vai sendo desmantelado né até deixar o estatuto de programa eu não vou poder colocar aqui tudo mas isso vai levar ao ponto em que nós estamos hoje que é a falta de medicamentos básicos nas farmácias né e falas públicas de que pessoas com HIV AIDS estão com HIV AIDS porque querem que devem morrer então é mais do que deixar morrer eu diria aqui né quando você é analisa as políticas das drogas as políticas sobre drogas no Brasil né você vê igualmente a volta do confinamento compulsório né a volta do confinamento compulsório inicialmente dirigido às pessoas é que usam drogas né que fazem uso compulsivo de drogas e é isso vinculado também o retorno de uma lógica manicomial e uma inflação dos preços dos leitos né a reocupação dos leitos e dos hospitais psiquiátricos em detrimento de equipamentos abertos e mais recentemente agora a assinalação a sinalização de que essas comunidades são propícias a o segmento LGBT ou seja nós temos uma trama institucional que é uma trama efetivamente é de primeiro produção e visibilização de minorias e de morte é uma política de morte não há um outro termo o a pandemia do covid ela não pode obscurecer toda essa fractalidade que está aí presente e que torna possível inclusive a maneira como nós estamos vivendo a pandemia na dimensão local do Brasil hoje aí eu vou responder só isso aqui havia duas questões porque senão eu vou me alongar muito que era sobre a noção ampla e direita internacional a gente já abordou e a outra questão que era se o genocídio inicia no momento atual acho que o Soiro já respondeu isso não é muito bem acho e também outros colegas aqui já responderam eu espero ter contribuído de alguma maneira certo agradeço a presença de todos e Michel aciona aí obrigado muito importante contribuições muito boas eu acho fundamental sobre a gente começar esse diálogo eu acho que essa interseção dos estudos judaicos com os estudos indígenas no Brasil é fundamental e ao que tudo indica eu procurei aqui alguma coisa eu acho que é inédita eu acho que é fundamental e inédita eu acho que estudos sobre genocídio podem contribuir para esse início mas não devem ser somente eles que devem fazer essa ponte entre estudos indígenas e judaicos Veros Castro falou sobre a solução final dos indígenas no Brasil eu acho que isso é muito forte para a gente começar esse debate que solução final é uma referência clara à solução final dos judeus na Europa eu acho que é um compromisso que a gente tem nos estudos judaicos de que essa ponte se consolide então eu estou aqui abrindo as portas para que a gente possa dialogar depois Dolores sobre essas possíveis interseções acadêmicas contribuições publicações etc e tal e eu queria avisar para os que estão aqui ainda assistindo que a gente vai continuar o nosso laboratório na semana que vem na semana que vem além de uma pequena apresentação que vai haver que a gente não conseguiu terminar na semana passada a gente vai começar com os debates sobre o próximo semestre se a gente vai manter os textos vai manter os conceitos discutidos então eu estou convidando as pessoas que aqui estão assistindo que não participaram do laboratório esse semestre para nos juntar a nós no próximo semestre então é toda sexta-feira às 16 horas está sendo bem interessante alguns projetos estão saindo disso inclusive um livro que hoje a gente vai receber os nossos últimos artigos tem gente aqui dizendo que vai terminar ainda hoje até às 23h59 então vamos esperar que eles cheguem vai ser um livro publicado por pesquisadores desse laboratório o que é absolutamente importante é excelente e é algo de se celebrar então espero vocês que estão assistindo na sexta-feira que vem às 17 horas a gente vai divulgar com mais antecedência com mais proximidade mas assim para vocês saberem agradeço a vocês todos espero vocês que continuem na parceria e que a gente possa continuar com o laboratório de estudos judaicos do LIPE NIEGE LIPE e NEGE da Universidade de Pernambuco valeu obrigado e de Porto Alegre também tem o LIPE de São Paulo o LIPE da PUC de São Paulo só para ninguém ficar com raiva de mim o LIPE o SEME da Unicamp o NIEGE da UFRJ o NEGE da Universidade de Federal Rio Grande do Sul e o LIPE da Universidade de Pernambuco Dolores vamos pensar alguma coisa em Mato Grosso também acho que essa ponte com os indígenas vale a pena para começar alguma coisa obrigado gente para quem é de Shabat Shabat Shalom para quem fica tchau obrigado obrigado